A Arca de Noé, autoria Ruth Rocha Essa história é muito e muito antiga. Eu li num livro grande do papai que se chama Bíblia. É a história de um homem chamado Noé. Um dia Deus chamou Noé e o mandou que construísse um barco grande. Não sei porquê, mas todo mundo chamava esse barco de Arca de Noé. Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. Um bicho não. Dois, um leão, uma leoa, um macaco, uma macaca, um caetitua e uma caetitua. Quer dizer, caetitua não, que eu nem sei se isso existe. E veio de tudo o que foi bicho. Girafa com o pescoço do tamanho de um bonde. Tinha tigre de bengala, papagaio que até fala. Tinha onça pintada, arara dandurizada, que era uma vitrola, um casal de tatubola. Bicho d'água, isso não tinha. Não tinha nem tubarão, nem tainha procurando por abrigo, nem peixe boi, nem baleia, nem araia, nem lampreia, que não coriam perigo. E a zebra, que parece cavalo de pijama, e pavão que parece galo infantasiado para o baile de carnaval, e cobra, jacaré, elefante, ipaca, tatuco, tia, também passarinho de todo jeito. Curio, pentivi, papacapim, inseto de todo tamanho. Formiga, joaninha, louva a Deus. E eu acho que Noé deveria ter deixado fora tudo que é bicho enjoado, como pulga, barata, pernilongo, que fazem zzzz no nosso ouvido da gente. Mas ele não deixou, levou tudo que foi bicho. Tinha peru, tinha pato, tinha vespa, carapato, avestruz, carneiro, pinto. Tinha até o ninturinco, o rubu, o besouro, o puro, o gafanhoto, o grilo, o gato. Tinha abelha, tinha rato. Quando a bicharada estava toda embarcada, e mais a família do Noé todinha, começou a cair uma chuvarada. Mas não é uma chuvarada como dessas que caem agora. Você já ouviu uma cachoeira? Pois é, era igualzinho, uma cachoeira caindo, caindo, que não acabava mais. Parecia o rio Amazonas despencando. Aquela água foi cobrindo tudo, cobrindo as terras, cobrindo as plantas, cobrindo as árvores, cobrindo as montanhas. Só mesmo a arca de Noé que boiava em cima das águas, que não ficou coberta. E depois que passou a tempestade, ficou tudo coberto de água. E passou muito tempo. Todo mundo estava enjoado de ficar preso dentro da água, sem poder sair nem um bocadinho. Os bichos até começaram a brigar que nem criança, que fica muito tempo dentro de casa e já começa a implicar com os irmãozinhos. O gato e o rato começaram a brigar nesse tempo. Até hoje não fizeram as pazes. Até que um dia veio vindo um ventinho de longe, as águas começaram a baixar. E foram baixando. Noé teve uma ideia. Mandou o pombo dar uma volta e lá fora ver como estavam as coisas. Os pombos são ótimos para isso. Eles sabem ir e voltar para os seus lugares, sem se perderem nem nada. Por isso que Noé escolheu o pombo. Parece trabalho. O pombo foi e voltou com uma folhinha no bico. Noé ficou sabendo que as terras estavam aparecendo. E as águas foram baixando mais e mais. Então a arca pousou sobre o monte. E todo mundo pôde sair. Todo mundo ficou contente. Todos se abraçaram, cantaram. E Deus pendurou no céu um arco colorido, todo de listras. Esse arco queria dizer que Deus era amigo dos homens, que nunca mais ia chover assim na terra. Você já viu depois da chuva o arco-íris? Redondinho no céu? Pois para sossegar a gente, para a gente nunca mais ter medo da chuva. E depois da chuva. Tchau.